O CREA RJ recebe no auditório Dulf Pinheiro Machado o lançamento do livro Geomecânica 50 Anos, homenagem ao seu fundador. A publicação foi editada para comemorar os 50 anos da empresa, fundada pelo engenheiro civil, professor e empresário Francis Bogossian, que completou 80 anos e dedicou mais da metade da sua vida profissional à empresa e à engenharia. No livro, Bogossian, que atualmente preside a Academia Nacional de Engenharia, apresenta, com uma narrativa saborosa, a vida em família, os êxitos e as dificuldades da vida pessoal. O presidente do CREA RJ, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, Luiz Antônio Cossenza, esteve presente. Ter um profissional como o Francis, que já foi conselheiro em alguns mandatos aqui, já foi vice-presidente nosso mesmo, no meu mandato, duas vezes. E ele lançou um livro aqui no Rio. É motivo de satisfação e é uma obrigação do CREA, porque ele representa uma empresa genuinamente brasileira. E nós precisamos, de todas as formas, defender nossos profissionais, defender a engenharia e defender as empresas nacionais. A gente nunca poderia deixar de promover esse lançamento aqui no CREA. A arquiteta e urbanista e presidente da CREA, Maria Isabel Porto Tostes, participou da mesa de abertura. O Francis é uma pessoa realmente iluminada, porque ele, não só como pessoa, como engenheiro, como professor, como marido, como eu disse, como pai e como empresário. Quer dizer, nós passamos por um momento, como o Consenza sempre costuma falar, em que a nossa engenharia foi detonada e nós conseguimos ver empresas como a Geomecânica, que continuaram e isso realmente é uma coisa a ser elogiada. E o Francis à frente disso, não só pelos 50 anos da Geomecânica, mas pelos 80 anos dele. Então, eu só podia estar feliz por estar aqui, dividindo, portanto, este lançamento e esta mesa que houve aqui no CREA. O coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA-RJ e amigo desde o tempo de escola, o também engenheiro civil Luiz Carneiro de Oliveira, prestigiou o lançamento. O Francis foi um belo companheiro desde o tempo da escola. Ainda somos do tempo do Lago São Francisco, né? Então, a vivência praticamente era full time e começou já a lecionar e eu trabalhava em obra. Então, os caminhos ficaram um pouco diversos. Ele na parte do ensino e eu na parte de obra. A vida foi continuando e o Francis foi se especializando nessa parte de geotecnia. E ele adquiriu toda a vivência para ensinar e para também fazer essa parte de geotecnia, de projetos e tudo. A partir de um certo momento, ele resolveu, com muito sucesso, montar a empresa dele. E hoje ele é um empresário de sucesso. E agora ele transformou toda a experiência dele no livro. Como aluno de engenharia, Francis quase abandonou o curso antes de se tornar professor. Já como empresário bem-sucedido, chegou a dirigente de várias entidades da categoria e tem muita história para contar. Essa iniciativa partiu da minha assessora de imprensa na AERJ, que é uma espécie de sindicato das empresas de engenharia, associação das empresas de engenharia. Ela disse, Francis, você está fazendo 80 anos, você não quer escrever um livro? Eu falei, eu já estou há anos rabiscando esse meu livro, contando a minha história. Mas sempre acontece uma coisa, vou deixando para depois. E agora é oportuno, porque a minha empresa está fazendo 50 anos. Aí ela levou essa ideia à empresa e a empresa se entusiasmou com a ideia de fazer esse livro. Então, nesse livro, ele é contado por mim, mas é editado por essa editora, Ana Maria Leite Barbosa. Eu forneci textos para ela, entrevistas contínuas, assim, de falar no telefone, no WhatsApp, e ela anotando, eu escrevendo, mandando material para ela. E aí comecei com a história da minha família. Falo da minha criação, conto a minha história afetiva, né, do meu casamento. Depois eu entro na parte profissional, né. Bom, não posso contar o livro todo, mas eu vou contando a minha história como estudante de engenharia. Depois me formei em 65, e aí comecei a dar aula em 66. Fui professor da UFRJ, entrei numa especialidade. Então, eu comecei profissionalmente, guiado pelo professor Costa Nunes, e me tornei um especialista em geotecnia. Minhas realizações, eu resolvi ser empresário, porque eu sou socialista cristão. Eu resolvi criar uma sociedade, a minha empresa, eu vou deixá-la para os membros da empresa, para os diretores e funcionários, não vou deixar para a minha família. O livro está repercutindo mais do que eu esperava, então eu estou satisfeito. Francis Bogossian gostou tanto da experiência, que já planeja em breve mais um lançamento editorial.